Fala pessoal, meu nome é Lúcio de Oliveira, se você tá ligado aqui no Pipocas Club, se você chegou aqui de paraquedas, toda semana a gente tem vídeo de WandaVision e hoje estou aqui mais uma vez com o meu parceiro Roberto II. E aí pessoal, como é que tá? Mais uma semana comentando essa série maravilhosa. Cara, e esse episódio assim, explodiu cada vez mais a nossa cabeça, episódio 5, chegando aí faltando... episódio 5, né? É, 5. E chegou na metade da série agora, na segunda metade da série, e vamos discutir aqui, tem mais teorias na nossa cabeça, bora lá. Mas antes de rodar a vinheta, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever aqui embaixo, olha. E aqui tem vídeo além de WandaVision, além das análises, teorias de WandaVision, a gente tem vários outros ações, a gente tem live aqui, sempre que pode, tem indicações de filmes, de séries, vários serviços de streaming, então fica ligado aqui no nosso canal que é só sucesso. Roda a vinheta aí, Martinho. Bora lá, Roberto. Primeira coisa desse episódio que a gente conversou antes de começar a gravar foi o fato de que eles abandonaram, assim, de certa forma, a fórmula de sitcom durante todo o episódio, né? Agora, a gente teve três episódios focados no formato sitcom, a gente teve um episódio totalmente fora dessa realidade, e agora a gente tem essa preocupação. Será que eles vão voltar tudo de novo? Entrou nos anos 90 ali, naquele formato meio full house, né, e tal. A casa é bem parecida com a casa de full house. E a gente ficou nessa preocupação, né? Mas não, eles conseguiram nivelar as duas coisas. É, então, além da mudança que teve pros anos 80 e dessa alternância entre o mundo da televisão da Wanda e o mundo de fora, teve uma parada que eu achei muito interessante, que é quando o Visão fala, ah, a gente vai dormir e aí você muda tudo. Então, a mudança não é só uma parada pra brincar com a televisão, né? É uma parada, tipo, é a Wanda sentindo que aquele mundo já não faz mais sentido e mudando aquilo. Eu achei legal essa construção, sabe? Tipo, é uma parada meio feitiço do tempo, que é eu dormir e a realidade se alterna de alguma forma. Então, avança muito, porque, tipo, eu acho que agora eles acharam a fórmula perfeita do... O mundo da Wanda vai cada vez mais te causando agonia, porque tá cada vez mais claro que tudo ali é errado e o mundo real vai te dando as pistas do que tá acontecendo na trama. Eu acho que esse episódio, até mais que o anterior, que forneceu muitas respostas, ele teve um andamento perfeito. Eu acho que foi o episódio mais redondinho da série até aqui. E tá sendo um acrescente, né? Na verdade, né? Tipo, WandaVision tá seguindo mais ou menos a fórmula de The Mandalorian, que a gente acabava The Mandalorian dizendo, esse foi o melhor episódio da série até agora, né? E WandaVision tá sempre nessa. Tipo, a gente acaba, caramba, que episódio fantástico, foi o melhor até agora. E tá vindo nessa crescente, cada vez a gente tá se surpreendendo mais. E aí a gente tem esse fato do que o Visão falou e a gente tem também outras passagens de tempo que começam a ficar natural pra eles, né? Como o caso mesmo das crianças, né? De tipo, eles vão crescendo, né? Eles começam o episódio bebês, né? Já teve aquela gravidez precoce lá no episódio 3, né? E aí eles vão crescendo, crescendo, e sempre que tem alguma coisa, eles começam a crescer novamente. E até a Wanda faz lá na frente a conexão de que eles estavam crescendo pra fugir de alguma coisa daquela idade, né? Então, tipo, eles começavam a dar trabalho, chorar muito, aí cresceram. Quando o Visão proibiu eles de ter cachorro, só quando fosse um pouquinho mais velho, que poderiam ter os cachorros. Então eles crescem. Então, tipo assim, tem essa questão de que eles estão fazendo isso pra fugir da realidade deles, assim como a Wanda tá fazendo essa realidade pra fugir da dor dela. É, então, não só isso da questão dos filhos, e aí fica, os filhos sempre percebem, e esse episódio foi bom pra desmoronar a ilusão que a Wanda tá fazendo. Ele destrói muitas teorias e coloca novas, né? Porque a Wanda sai da realidade dela, o Visão confronta, os filhos sabem que aquilo ali tem problemas, tanto que eles crescem quando eles querem. E aí, eu acho que esse é o lance do episódio, e ele é pautado muito pela Agnes. A Agnes, no episódio passado, e eu até fiquei na dúvida, no episódio passado não, né? Dois episódios anteriores, ela impede o Herb de falar. Ele quer falar pro Visão e tal, e ele vai falar, nós estamos... Aí ela para. Só que aí, eu comecei a pensar que o Herb sabia de alguma coisa, e nesse episódio, ele liberta o Norm do controle mental. E aí o Norm fala e tal, tudo mais. Só que, o que acontece? Ele só fica preocupado quando ele sai do controle, né? Porque, quando vem a mensagem, ele fala, ah, é tudo uma piada, nada disso existe. Só que ainda estava sendo controlado mental. Eu acho que o Herb, naquele momento, também estava, só que ele queria falar pro Visão e a Agnes não deixou. Eu acho que a Agnes, ela está fora desse controle da Wanda. Eu realmente acho que ela pode estar ligada ao que está acontecendo ali. Porque muita gente, a partir de agora, vai dizer, a Wanda, que realmente é quem está fazendo isso. Esse episódio deixa bem claro. Ela está comandando tudo. Mas eu acho que tem alguém por trás. Eu acho que a Agnes está ligada com isso. Não sei a Dot, que a Dot também era uma teoria, mas a Dot não aparece nesse episódio, nem é citada. E são algumas coisas, tipo, aquela primeira cena de... Inclusive, parabéns pro Paul Bettany, que poucas pessoas fazem uma cara de aflito que nem ele. Eu fico aflito pela cara de aflito do Paul Bettany. Ele fica olhando assim pro Agnes, o que que está acontecendo? Meu Deus, o que é isso? E eu fico aflito, cara. Eu não consigo, sabe? Me dá um nervoso. E ela fala, você quer que eu repita? Porque não era pra acontecer desse jeito. Então, tipo, nenhum dos outros personagens tem noção de como as coisas vão acontecer. Nem a própria Wanda. Entendeu? É meio que no inconsciente dela que ela vai corrigindo as coisas. A Agnes ativamente sabe como as coisas vão, ou pelo menos, devem acontecer. Porque é ela que fala, ah, quando eles tiveram uns 10 anos, eles podem ter um cachorrinho. As moleques crescem, entendeu? Ela vai pontuando como a história anda. Ela chega com uma casinha de cachorro sem nem ter avisado, sabe? Ela que chega de babar. Ela que fala, ah, essas crianças, é quando elas deixam de ser bebês e viram crianças mesmo. E aí tem um detalhe que, quando o Visão fala lá com... coloca o nome, né? Voltando, tirando o efeito lá, ele todo o tempo fala, ela. Ela. Ele não fala, Wanda. Ela. Ela tem que parar ela. É. Tem que parar ela e tal. Ela tá controlando. Então, assim, ele não diz quem, né? Então, tem essa questão de que por que, então, a Agnes tá tão fora do personagem assim? Na verdade, não fora do personagem. Todos os outros estão no personagem, mas eles não saem do papel. Eles não passam a impressão de que estão dentro de uma sitcom. A Agnes dá essa impressão que estão dentro da sitcom e ela sabe que está atuando numa sitcom, né? Essa é a questão. Que, por exemplo, ela, quando ela... Quando o Visão erra a fala, ela sai do personagem, e aí, vamos voltar e tal? Quer que eu volte? Então, é bem isso mesmo. Eu fiquei muito enculcado com essa questão da Agnes por causa disso. Porque tanto essa pausa que ela dá no texto pra voltar, como ela começa a cada vez mais frequente estar dentro dos lugares exatos, na hora exatas, com a solução exata e o fato do Norm não dizer quem é ela, né? É, até porque, além do lance da Agnes de andar, tem uma parada que me incomodou. Porque quem tá vendo os vídeos aí lembra que eu joguei essa teoria de que o Visão tá morto. Pra mim, ele tá morto. Mas, e a cena em que ele aparece morto no quarto episódio, pra mim, é muito emblemático porque a Wanda toma um susto e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Então, ela sabe que ele tá morto. Só que, tipo, eu acho que ela não conseguiria esconder isso dele tanto tempo. Eu acho que... E existe uma teoria de que ela fez um acordo com a Agatha. Uma parada meio... Brilha a Terra de Uma Mente Sem Lembrança, sabe? Tipo, eu vou apagar isso até da sua memória pra você viver feliz. Eu acho que tem uma parada desse tipo. Eu acho que o Visão tá morto. Eu acho que quem tá por trás de tudo é Agnes, como Agatha Harness, pra se aproveitar. Mas o que me incomodou foi o Visão não conseguiria viver sem a Joia da Mente. O poder da Wanda vem da Joia da Mente. Ela e a Capitão Marvel são duas heroínas que têm poderes vindos das Joias do Infinito. E são as duas Vingadoras mais poderosas. Só que, assim, o Visão, quando ele toca no Norm, tem o lancezinho da cor da Joia da Mente. E o final desse episódio, com o perdão de pular, com a aparição do Pietro do universo dos X-Men, da Fox, pra mim mostra que pode ter sido isso. Tipo, alguém quer se aproveitar do poder da Wanda e oferecer pra ela, por exemplo, Visão de volta. Porque a gente lembra que no Ultimato eles viajam pra realidades paralelas, no tempo, mas gerando outras realidades, pra recuperar as Joias e depois devolvem. Quem garante que não teve alguém viajando no multiverso pra pegar a Joia pra trazer o Visão de volta? Só que aí traz ele sem memória, porque a gente lembra também que ele teve que fazer o backup em Wakanda antes de ser morto pelo Thanos. Não se sabe se concluiu, né? Fica em aberto se concluíram ou não. E alguém pode ter pego essa Joia só pra trazer o Visão de volta, mas sem o backup o Visão não tem memórias. É aquele Visão branco que eu falei da última vez. E aí, por isso que ele não consegue lembrar de nada antes de Westview. Mas e aí o corpo que ela pegou da base? Então, o corpo é tipo, a Joia traz aquele corpo de volta à vida, mas o corpo não tem memória. Sim. O corpo deixou de existir. Ou é um corpo morto e reanimado que... Então, nessa teoria a pessoa só trouxe a Joia, não o Visão. Porque o corpo do Visão é o que a Wanda pegou lá na base. Sim. Pra mim, aquilo é só um corpo reanimado baseado nas memórias da Wanda. Por isso que ele não consegue lembrar nada antes. acho que é mais isso do que o controle. E a aparição do Pietro pra mim também é muito dizer que a Wanda não está no controle porque ela... Primeiro, se ela fosse trazer alguém da morte como irmão, ela não ia trazer outra versão dele se ela tivesse esse poder. E se ela pudesse viajar pra outra terra pra trazer similares, ela ia trazer um outro Visão e não ficar com o corpo morto do Sintosóide, entendeu? E também tem outras perguntas tipo, o que diabos a espada estava fazendo com o corpo do Visão? Ah, não queriam que transformasse ele numa arma. Então, por que ele estava todo desmontado com um bando de cientistas em cima dele? E, tipo, por que demorou uma semana pra espada mandar alguém pra lá? Porque ela entrou, ela fala, nove dias. A Monica Rambeau passou uns dois dias ali, ou seja, no primeiro dia de missão ela foi engolida, passou uns dois dias. Então, você supõe que uma semana antes da Monica Rambeau ser mandada pra aquela cidade que eles já sabiam o que estava acontecendo, a Wanda já tinha ido pra lá, tinha roubado o corpo do Visão. Tem um intervalo muito grande aí. E ninguém falou até agora quem é a testemunha que o Jimmy Woo estava atrás. Ah, eu estou atrás de uma testemunha que foi colocada no serviço de proteção que está dentro da cidade. Ele não falou até agora quem é essa pessoa. O negócio está perdendo fogo, velho. Tem umas coisas aí muito loucas. Você já puxou o caso do Pietro e aí na semana passada a gente tinha aceitado isso é a questão do quadrinho da Casa de M, que nesse quadrinho a Wanda aniquilou uma boa parte dos X-Men e talvez a gente pensava que na série faria o contrário. Esse efeito daria origem aos X-Men. E aí a gente tem uma questão aí. Com essa volta de Pietro, será que é o Pietro mesmo dentro desse multiverso, digamos assim, e aí eles já justificavam que os X-Men sempre existiam em outra realidade, uma realidade paralela, tal, beleza, ok, a gente justificou porque todo esse tempo existia X-Men e não no mundo do MCU. Ou pode ser só realmente a questão da piada lá do Recast com todas as séries de comédia, né? A gente já teve isso em O Maluco no Pedaço, em Eu, a Patroia e as Crianças, as séries de comédia sempre fazem isso e trocar elenco ali no meio da série fingir que nada aconteceu. É uma possibilidade de ser só uma piada de Kevin Feige dar essa esperança pra gente de que isso vai acontecer agora e dizer não, isso aí foi só realmente porque a gente não achou o corpo do outro lá pra colocar na série, sabe? Então assim, talvez seja só essa piada ou aí entra a questão já da abertura dos multiversos, né? Então aí daí vem se Pietro tá na série se Pietro tá dentro desse multiverso então quer dizer que a Marvel vai manter todo o elenco de X-Men e por favor Marvel diga que não. Eu acho que não, eu acho que não mas por exemplo o Pietro é uma das poucas coisas boas, né? Sim. Dos X-Men e era o único personagem que de fato tava nos dois universos, né? Isso não tem como discutir. mas eu acho que tem uma questão aí é a Marvel hoje ela pode planejar tudo desde o início porque muita gente fala ah, a Marvel planejou durante 10 anos o Ultimato não a Marvel fez Homem de Ferro deu certo o Hulk era outra parada é que ela vai costurando no caminho ali eu acho que vai dando certo vamos fazer isso depois de depois de Era de Ultron eu acho que aí já tem um caminho mais bem escrito mas eu acho que até a Era de Ultron a Marvel ainda tava vendo onde ela ia acertar eu acho que agora nenhum passo é dado em vão não existe espaço em falso pra Marvel então todos os X tem pingos todos os textos tem traço e tipo assim eles já falaram isso vai acabar em Doutor Estranho que tava previsto pra março não sei como vai ficar por conta da questão dos cinemas pra mim isso é bem claro dizer a Wanda abriu o multiverso e com os rumores que você tem de Homem-Aranha que vai ter o Doutor Estranho os outros atores tudo aparecendo dizendo que vão tá no filme o multiverso pra mim vai ser a grande parada dessa fase 4 da Marvel então por exemplo o que a gente tem pra corroborar que vai ter multiverso essa série da Wanda agora com Pietro que até então era rumor mas quando aparece o Pietro meio que se confirma Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura que já tinham falado antes de WandaVision que a Wanda ia estar e agora existe a confirmação que vai desembocar lá com Homem-Aranha e a gente tem que lembrar que no Loki ele vai ficar viajando de realidade em realidade e ele vai ser preso pela agência de correção temporal então mexer com o multiverso e com o espaço-tempo vai cobrar um preço que pode virar o grande lance dessa fase 4 e aí você pode conjecturar quem seria o grande vilão eu apostaria em Kang que é um vilão dos Vingadores que viaja pelo tempo e pelas realidades tá ligado com Jovens Vingadores por exemplo que são os filhos da Wanda então eu acho que tem tudo pra se amarrar aí eu aposto no lance eu tenho uma discussão muito grande com o Carlos do Mansão Wayne que ele fala que ele preferiria que os mutantes surgissem através de mágica que a Wanda criasse eles com poder mágico mas repare nesse episódio eles reforçam que ela não tem um codinome ah quer dizer não tem não tem porque o codinome dela é Feiticeira Escarlate mas os poderes dela são ah é telecinese e telepatia agora eles estão começando a entender que ela molda a realidade então ela nunca teve alcunha de Feiticeira Escarlate mas com a Agnes ela pode ter porque a Agnes é uma feiticeira entende então a gente pode ter isso aí eu realmente acho que a gente pode estar vendo os X-Men pode ser como magia pode mas eu acho que vai ser vindo de multiverso num nível do tipo em algum momento as realidades vão se fundir e a gente vai ter mutantes dentro dessa realidade entendeu pode ser mais ou menos a questão também do que por exemplo num nível menor claro o CW verso fez agora o Arrow verso teve a crise das infinitas terras tava começando a virar uma bagunça muito grande em multiverso a Supergirl numa terra o Raio Negro em outra terra e todo mundo em terra diferente e eles disseram não vamos fundir todo mundo acaba todas as terras de um multiverso e fica todo mundo numa só agora pronto acabou zerou talvez lá pra frente pra tentar corrigir tentar também vai abrir digamos assim abre o multiverso agora pra poder dar essas justificativas lá na frente depois ela pode fazer isso né corrigir e tal não vamos deixar todo mundo aqui de novo pá né todo mundo certinho mas eu tô super afim mesmo de ver como é que isso vai se desembocar agora porque realmente parece que WandaVision é a série chave pra essa fase 4 da Marvel ela não seria a primeira da fase 4 seria primeiro Falcão e Soldado Invernal e aí me parece que Falcão e Soldado Invernal não trataria tantos assuntos assim então seria mais uma série sem relevância nesse caso né só mostraria os personagens também não sei como é que vai ser Falcão e Soldado Invernal mas WandaVision me parece que ser muito mais promissora pra essa fase 4 da Marvel uma coisa que tu falou sobre essa questão do codinome né de ela não ter e realmente ninguém nunca chamou ela de Feiticeira Escalate na Marvel a gente chama porque a gente sabe que nos quadrinhos é assim e tem o fato também de que eles deixam claro no episódio de que ela é da equipe dos Vingadores ela é a mais forte pelo fato que a Wanda sozinha destruiria o Thanos só não destruiu por causa daquela da Blitz lá da galera que o Thanos chamou na hora mas ela sozinha iria destruir então assim deixou claro que ela tem um poder gigantesco que ninguém sabe mensurar ainda que a galera agora tá percebendo o tamanho disso e o tamanho de que um perigo uma ameaça que isso possa acontecer né e outra coisa que corrobora o que eu acho dela não tá por trás de tudo é a defesa da Mônica dela e ela fala tipo cara ela podia ter matado Thanos e ela não me matou me jogando por metade da cidade sabe ela me deixou entrar ela me deixou entrar na casa dela ela me pediu ajuda com os dois filhos e lembra a Agatha trata a Agnes eu já tô chamando de Agatha a Agnes trata ela como uma inimiga lá dentro mas a Wanda não entende então acho que tem e também tem a possibilidade os exames dela dão tudo zoado de os poderes da Mônica Rambeau virem desse desse encontro aí né já que os exames estão tudo zoado tudo fora de ordem pode ser que o contato dela com as forças da Wanda tenha dado os poderes que transformam ela nos quadrinhos em Capitã Marvel nos que a gente acha pro MCU pode ser a Foton que era o apelido da mãe dela é amigo tem muita coisa aí vindo WandaVision aí tá faltando só mais 4 episódios e a gente tá bem ansioso pra saber o que é que vai rolar né então fica ligado aqui no nosso canal vai tá rolando mais análises mais teorias lá no canal do Roberto na Hora Suave tem toda semana também vídeos sobre os easter eggs e referências né Roberto fala aí sim na Hora Suave cara toda semana a gente tá com Vicente que é a enciclopédia viva dos quadrinhos falando né do das referências de quadrinho das referências até de cultura pop que tem muito dentro então ele é um cara que manja muito disso por exemplo tem coisas que a gente tá debatendo aqui que só foram mostradas nesse episódio que por conta de um número por conta de um frame ele já tinha apontado desde o primeiro episódio então é bem legal eu acho isso genial ele é muito bom cara é assustador o que o Vicente faz ele realmente é um cara acima da média nessa questão e se você quiser ver de outras séries a gente também fez de Stargirl Patrônia do Destino Mandalorian as duas temporadas Watchmen então o conteúdo não falta pra você checar lá é isso mesmo então toda semana análise e teoria aqui easter egg e referências lá na Hora Suave beleza? exatamente valeu comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio quais são as suas teorias pras próximas semanas aí de WandaVision se você gostou não esquece de dar um like se inscrever no canal e até a próxima semana tchau tchau falou tchau 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 tchau